E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Guilherme, né? Eu sou tecladista na banda de Death Metal Melódico Dan. E eu tô aqui, né, começando uma série de vídeos pra dar algumas dicas, alguns exercícios pra vocês sobre como tocar teclado no Heavy Metal. Como o Heavy Metal é um estilo que é caracterizado por usar notas bastante rápidas, qualquer um que quiser desenvolver em outros estilos, mas que também precisa dessa velocidade, essa velocidade necessária, eu recomendo o estudo dessas lições e exercícios, ok? Bom, pra começar essa série de vídeos, eu escolhi um padrão muito usado por uma das grandes lendas assim do estilo, pra quem é tecladista ele inspirou assim gente pra caramba mesmo, né? Que é o Jens Johansson do Stratovarts, que já tocou com o Malmsten também, que é outra grande referência, né? Pra quem curte Power Metal e fritação assim nesse estilo neoclássico e tal. E eu tô aqui, é, para mostrar um exercício preparatório pra essa lição que vocês viram no começo. Vocês têm um link pra download, vocês vão encontrar, né, que tem essa lição que eu tô com no começo desse vídeo. E esse exercício preparatório. Esse exercício preparatório, ele é importante por quê? Porque ele vai ajudar a ir soltando os seus dedos pra que vocês consigam tocar na velocidade desejada, tá? E vocês vão encontrar, assim, esse padrão. Assim, ele é um padrão muito usado por bandas de Power Metal em geral. Mas vocês podem encontrar, assim, em canções como Speed of Light, No Turning Back, né, do próprio Stratovarts. E é até curioso porque, justamente pelo fato do Stratovarts usar tanto, assim, esses padrões, eu apelidei ele carinhosamente de Padrão Stratovarts. Bom, esse padrão, ele é tocado em semicolcheias, tá? Vai ser sempre quatro em quatro notas. Você vai fazer uma sequência de dedos, começando de uma nota, e vai ir deslocando sua mão pro lado, pra tocar as próximas quatro notas. Você sempre vai usar os dedos. Quatro, três, dois e um. Ok? Sempre tocando tá, 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 ok? Bom, é importante que vocês levantem bastante o dedo de vocês ao executar, pra, justamente, ele soltar e não embolar as notas quando você for tocar mais rápido, tá? Bom, então, pra vocês tocarem esse exercício preparatório, vocês vão utilizar apenas as teclas brancas do teclado, tá? Vocês vão começar nesse Dó aqui, e vocês vão descendo de quatro em quatro notas até chegar nesse Dó. Depois de tocar, né, a nota Sol, que é a última nota do padrão, vocês vão começar a subir, até voltar no Dó. Vocês vão fazer um Si depois, e finalizar no Dó. Eu vou demonstrar aqui, passo a passo, tá? Como eu tava dizendo, vocês vão tocar de quatro em quatro notas, vocês têm que levantar o dedo desse jeito aqui, ó. Levanta bastante e ataca a nota. Desce. Eu começo, por exemplo, Dó, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Lá, Sol, Fá, Mi, e vou descendo. Cheguei no Dó, aí eu vou começar a subir. Ré, Dó, Si, Lá, Bi, Ré, Dó, Si. Continuo subindo. Desço de novo. Subo, Dó. Acabou. O exercício acabou. Eventualmente vocês vão aumentando, né, a velocidade com o metrô, não precisa ir tocando. Tá? E eventualmente vocês vão aumentando a velocidade até ficar bem rápido. Ok? Vocês vão tocar então esse exercício, lembrando sempre quais são os fatores importantes pra vocês conseguirem chegar na velocidade. Levantar individualmente cada dedo, separado, e devagarzinho até chegar na velocidade que vocês quiserem. Bom, então essa daí, né, foi a primeira lição, né, o primeiro exercício sobre o teclado no heavy metal, né, haverão outras lições. Vocês podem se inscrever no meu canal do YouTube, né, o GAC Piano, para continuar acompanhando, né, quando sair mais exercícios, mais dicas, né, tem a página no Facebook também, eu vou deixar vários links aqui, né, na descrição, se você curtiu esse vídeo, dá um curtir pra ele subir no ranking, né, compartilha, se inscreve no canal do YouTube, essas coisas todas, né. E eu também gostaria de convidar todos vocês a seguirem o meu blog, eu vou disponibilizar lá várias lições sobre teclado, né, no heavy metal, vou falar também sobre composição e sobre canto gutural, ok? Então, espero todos vocês no blog, né, nas redes sociais, vamos interagindo e bom estudo pra todos. Valeu, galera!